Fala galera, eu sou o HP e esse é o Rugby Trip em Nova Zelândia. Um programa que vai mostrar para vocês um pouco das principais cidades desse país, sempre com a pegada do rugby. Finalmente chegamos em Cathedral Cove, aqui na península de Coromandel, depois de muitas horas de viagem, uma estrada bem sinuosa, então se você for pegar o carro, cuidado. Essa região aqui de Bay of Plain é muito procurada, especialmente no verão. A temporada de rugby na Nova Zelândia rola no inverno, então esse destino é muito menos procurado, mas assim tem bastante gente para ver esse, que é um dos cenários mais bonitos do norte do país. E agora vamos ver essa praia, que foi cenário do filme Crônicas de Narnia, o Príncipe Cáspia, ou Princesa Cáspia, qualquer coisa assim eu não sei, eu só conheço o Senhor dos Anéis, me desculpe a galera que curte. Finalmente chegamos em Cathedral Cove, que é essa formação rochosa que você está vendo aqui, que tem um formato parecido com uma igreja, daí vem o seu nome. É um lugar muito bonito, você vê também o pessoal costuma fazer viagens de caiaque até aqui, que a gente dá para ver ali no fundo. E é bem legal, a caminhada não é muito pesada, é asfaltada ainda por cima, apenas meia hora de caminhada, e vale a pena a visita, pessoal. Aí você se pergunta, o que esses dois idiotas estão fazendo na praia Nova Zelândia no inverno? A resposta está aqui embaixo. Parece nada demais, mas a gente está falando diretamente de Hot Water Beach. Uma praia que aparentemente é igualzinha às outras, só que na verdade vem água quente debaixo da areia até o mar, e se você enterra um pouco de pé na areia aqui, isso começa a pegar fogo na verdade, a temperatura pode vir chegar a uns 60, 70 graus. E fica essa brincadeira aí de entrar água gelada e água quente que está embaixo da areia. Mais uma curiosidade que só vê aqui na Nova Zelândia. E fica essa brincadeira aí de entrar. E fica essa brincadeira aí de entrar. E fica essa brincadeira aí de entrar. Glowworm Caves, na cidade de Waitomo. E como vocês podem ver, sem foto ou vídeo. Então, logo mais a gente conta pra vocês se vale a pena vir pra cá. Estamos aqui em Tekuichi, cidade do lado de Waitomo, diante da estátua de Sir Colin Meads. Um nome que não diz muito pra nossa geração, mas aqui na Nova Zelândia, esse senhor é um verdadeiro mito. Meads atuou em 55 testmatches pelos All Blacks durante quase 15 anos, e foi capitão em nada menos do que 11 anos consecutivos, uma marca que não foi quebrada até hoje, e é considerado um dos maiores segundas linhas de todos os tempos. Um feito muito famoso de Sir Colin Meads, ou Pine Tree, como ele também é conhecido aqui na Nova Zelândia, foi de ter atuado contra os Springboks com um braço fraturado em boa parte da partida. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se você também está organizando a sua trip pra cá, deixa nos comentários as suas dúvidas, e deixa o seu like no vídeo aí pra gente. E deixa o seu like no vídeo aí pra gente.